Sapata de divisa, como que eu faço uma sapata de divisa? Muita gente pergunta nos nossos vídeos e eu vou responder agora para você. A sapata de divisa, pessoal, ela não pode invadir o lote do vizinho. A linha aqui, ela é o meu limite. Então a ferragem, ela está feita assim, dessa forma, pessoal. Olha aí, então aqui nós temos a sapata toda e aqui nós temos o pilar. O pilar está aqui, eu não tenho broca. Esse sistema que eu estou fazendo, eu não estou usando broca, estou usando apenas sapata. A sapata está nesse canto, então significa que todo o peso do pilar está sendo descarregado aqui. Josias, não vai haver problema? Não. Por que não? Deixa eu explicar para você. Olha, eu coloquei a sapata, vai haver um concreto magro no fundo da sapata e aí nós vamos ter a sapata assim. Aqui, pessoal, em cima da sapata sai uma viga baldrame, que vai ligar lá naquela outra sapata. Mostra lá. Aí, ó, se eu tiver apenas essa sapata isolada, isolada, então pode sim haver problema. Isolada pode haver problema. Mas, à medida que essa sapata aqui, ela está fazendo força aqui, então a minha sapata está fazendo isso, tá? Ó, ela está alavancando, está tendo força aqui, então a minha sapata está fazendo isso. Só que ela não fará isso. Por que ela não fará isso? Porque aqui em cima vai haver uma viga baldrame, ou seja, eu vou ter um contrapeso nela aqui. Então, na hora que ela for fazer assim, ela não faz, porque eu tenho uma viga baldrame. Então, é como se fosse uma chamada de viga alavancada. Quando você não tem a viga baldrame, que liga na outra sapata, então tem que se fazer, né? Tem que se fazer uma viga e uma sapata, para que ela fique, ela mantenha o equilíbrio dela. Porque na hora que ela pesar aqui, que as toneladas da força vêm da laje, descarregando nas vigas e descarregando nos pilar, ela vai afundar esse canto. Então, afundando esse canto, automaticamente a minha sapata tem a tendência de fazer isso aqui, ó. E ela não fará isso por causa da viga. Então, toda sapata de divisa, toda sapata de divisa, pessoal, ela é feita dessa forma. Se você não tem uma parede aqui que liga com a viga baldrame, então você tem que fazer uma viga e mais uma sapata lá, que é chamada de viga alavancada. Ou seja, é alguma coisa para manter o equilíbrio, é viga de equilíbrio, para poder equilibrar.